Então, meus amores, eu montei esse vídeozinho bem rápido pra vocês. Essa forma vem num jogo que eu ganhei da maricota, e aí um dia eu fui assar uma massa em outra forma, sobrou um pouco, coloquei aqui, e não é? Que eu achei que fosse afundar, como aconteceu com a minha de 15, eu achei que fosse afundar e não afundou, e deu dois bolinhos, cada vez que eu assava eu colocava, então me rendeu alguns bolinhos, esse aqui é um dos. O que eu fiz, eu coloquei ele em quatro, e vou montar na própria vasilhinha, tá? E depois eu vou passar um acetato, tá bom? A gente vai molhar, eu vou colocar o acetato depois, só pra eu poder comer minha calda branca, poderia ser escura também, só pra eu não sujar tudo isso, tá bom? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um recheio de brigadeiro, e tenho um recheio de doce de leite, e tem também o nosso morango, que eu já fiz aquele processo que aqui no canal eu já mostrei pra vocês, tá bom? Vou deixar ele aqui no cantinho, e aí, simples, a gente vai colocar o brigadeiro que eu tô usando aqui, galera, é o brigadeiro gourmet, tá bom? Eu tive a encomenda de cupcakes, e aí eu fiz, não é a mesma de cupcake não, é que no cupcake uma cobertura é um pouco estimativa, nesse caso dessa encomenda, eu quis colocar um recheio diferenciado, tá bom? E aí, a gente agora vai colocar o nosso morango. Opa! Depois eu vou ver... E agora, pego... Tipo, não quebro a cabeça, porque a pessoa aqui cortou torto, tem uma mão torta pra cortar bolo. Ó, por enquanto eu não vou apertar, tá certo? Não vou apertar. Quando eu colocar o acetato, aí eu vou apertar e finalizar. Mais calda. Agora eu vou intercalar. Eu vou colocar o brigadeiro, o chocolate doce de leite. Já tô mal. Já tô mal. Já tô mal. Já tô mal. Eu acho que aqui eu vou precisar colocar mais um pouquinho. Por mais que eu espreme aqui, eu vou precisar colocar mais um pouco. Eu vou precisar colocar mais um pouco. Bomba, 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 bomba 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 para sempre. Eu te trago essa bomba Essa bomba puertorriqueira Eu te la trago de Coupe, de Vega Baja e de Santuces De toda parte de Puerto Rico Essa bomba eu a dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A a família Fontané Allá em Coupe Alto E o meia em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba está presente Aqui lo canto a minha gente Bomba, bomba Para sempre Baila, baila e goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Essa é a hora de colocar a rosa A pessoa foi lá e cortou, e cortou, e cortou Bom, aí na hora de cortar a rosa Você pode Essa rosa eu higienizei ela Coloquei Meia colher de sopa De água sanitária E coloquei Meio litro de água Deixei ela de molho Depois eu balancei Para ela secar Escolhendo da água E pronto Aí feito isso Você poderia deixar ela alta Passando um pouquinho do acetato Como se ela estivesse escorando no acetato Só que a pessoa Que se for pensar nisso depois Eu cortei, cortei, cortei Enfim E aí vamos colocar a fita Eu fiquei pensando Uma fita vermelha Mas aí Essa vermelha Iria apagar A rosa Então eu coloquei Uma fita preta Que eu tinha em casa Mas aí você escolhe A rosa da sua cor A flor da sua cor Agora só um cuidado Por favor Eu montei esse bolo Sem pena nenhuma De colocar a calda Na hora de mudar de prato Deixar a calda escorrer Coloquei em cima da tua toalha A calda escorreu com carinho Depois eu coloquei Nesse pratinho Então tome cuidado Ainda bem que não era encomenda Tá Mas aí tome esse cuidado Por isso E até porque também Eu cortei bem fininha Literalmente meus bolos Eu corto, gente Em três camadas Esse eu cortei em quatro E é um bolo Pequenininho, né? Não tem porque Colocar esse montão de calda Prontinho Agora vamos decorar O que que eu fiz? Eu tinha um brigadeiro Olha o que eu to fazendo, gente Posso secar um pouquinho Mais da calda Posso secar um prato Porque ainda tinha uma caldinha Vazando ali Então cuidado, gente Cuidado Cuidado, gente Com calda, tá? Pronto Agora sim Vamos lá Eu coloquei uma camadinha De brigadeiro Brigadeirão De doce de leite Tá? E depois, gente Eu tinha em casa Uma base de brigadeiro branco Ou seja, um brigadeiro branco E aí eu enrolei Coloquei e coloquei em cima Doce de leiteiro branco Então Ah, coloca morango Coloca morango inteiro Coloca morango assim Coloca morango agarçado Aí eu pensei Não, Cristina Vamos lá E aí eu peguei o coraçãozinho E coloquei em cima De cada docinho Que eu acho que deu um tchan Mais interessante Não roubou o brilho da nossa rosa vermelha E ao mesmo tempo Trouxe a gente Pro dia dos namorados Já tem até uma cliente Que tá interessada Nesse modelinho Pro dia dos namorados Já Com esse mesmo tema Assim Com a rosa Enfim Do mesmo jeito Cara, a gente tá vendo ainda Que ela gostou De vários modelinhos Que eu mostrei pra ela Que daria pra gente fazer Eu estou narrando E a filhota acordou Acordou na sonequinha, gente Sonequinha da tarde E esses corações, gente De açúcar Você encontra em qualquer loja De confeiteira Ele vem misturado Branco, rosa e vermelho Filho, deixa ela sair Só que eu separei Só o vermelho Gente, eu acho que vou ter Preparar a narração Porque eu posso ter Problema com o YouTube, tá? Pera aí Então, meus amores Vamos acelerar esse vídeo Porque quando a pessoa acorda A pessoa acorda Mal humorada Parecendo alguém Que eu conheço Que eu não vou dizer quem é Que acorda Bem feliz e contente Na verdade Eu acordo feliz e contente, tá? Mas Um pouquinho de preguiça Mal humor Barulho Nem pensar Esse é o resultado Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal Não deixe, gente Deixe aquela moral Lá no Instagram, tá bom? Rumo aos 10 mil seguidores Tá bom? Eu conto com vocês lá Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau